A Câmara de Vereadores de Espumoso realizou na noite da última sexta-feira, dia 14 de outubro, uma sessão solene em homenagem a alguns profissionais de educação de Espumoso. A realização da sessão atende ao previsto na Lei nº 3.218-2011, de autoria do ex-vereador Carlos de Brum, que instituiu a medalha professora Elvira Fetalian Piarazan. O objetivo da lei é reconhecer o trabalho dos professores que atuam ou atuaram na Rede Municipal de Ensino de Espumoso. Neste ano, foram homenageados nove profissionais da Rede Municipal de Educação. A sessão solene contou com a presença dos homenageados, familiares e amigos, também contando com a presença das autoridades do município e demais servidores locais. O Clique Espumoso está nesta noite aqui com o caxiense que mora na cidade de Espumoso, Celso Luiz Pimeu, que acabou sendo agraciado nesta noite, uma carreira excepcional dentro da área da educação e com certeza um espaço garantido na prateleira lá na tua casa desse prêmio tão bonito que foi esta noite. Boa noite. Boa noite, Fernando. Com certeza. Antes de mais nada, a gente tem que agradecer a comunidade de Espumoso, que me abraçou há 30 anos atrás. E aí eu pude desempenhar, mostrar o trabalho para essa comunidade, com os alunos, com os professores. E eu acho que eu formei um grande legado. Vários alunos que passaram por mim, que foram meus alunos, hoje se formaram com profissionais da área da educação, profissionais da educação física, e não tem satisfação maior para o educador que continue o trabalho. Eu até lhe pergunto, meu amigo, porque você é um homem novo ainda, um homem novo já com 60 anos, mas é um cara novo ainda. E olha, eu vou te dizer o seguinte, tem muito legado ainda para deixar na área da educação. Quando tu vê hoje essa condecoração chegando para ti, sabendo que tu tem toda essa caminhada, essa trajetória, formou pessoas, formou bons cidadãos, quando você era novo, imaginava um dia chegar na carreira de professor e estar formando outros alunos durante tanto tempo? Olha, sempre foi um sonho, Fernando, sempre foi um sonho ser um educador, né? Não chegar no nível que eu cheguei, né? Durante a minha carreira toda, recebi muita ajuda de vários profissionais. Eu quero colocar mais uma vez, enaltecer a comunidade espumoso, ao poder público de espumoso que me proporcionou a mostrar o meu trabalho. Passei por vários prefeitos, várias administrações, e todos me trataram com respeito, com educação e com carinho. E só isso a gente complementa, colocando que o município de espumoso está de parabéns, porque contém uma equipe de profissionais de primeiro escalão. A gente acompanha o trabalho dos professores, da Secretaria de Educação, enfim, da administração municipal, né? Que sempre pensa no melhor para essas crianças e para o melhor para a comunidade espumoso. E para quem tu dedica esse prêmio dessa noite? Olha, para a minha guerreira, né? Minha esposa, Josiane Rosalem, né? E para esse legado de crianças que está vindo aí, né? Para continuar estudando, porque é um passinho de cada vez que você consegue atingir os seus sonhos. E nós estamos aqui com a professora Juliana Sparapeter, que tem mais de 20 anos dando aula, 28 anos para ser mais exato. E hoje ela recebe, então, esse mimo e essa condecoração por mais de duas décadas dando aula. Boa noite, Juliana. E qual é a expectativa agora, né? Qual é o sentimento de ter recebido essa condecoração tão bonita? Boa noite a todos. É com muita alegria, com muita satisfação, que recebo a sua homenagem hoje, então. São 28 anos de serviço, dedicados à educação do nosso município, de Escomoso. E desempenhados com muita responsabilidade, com muito amor e com muita dedicação. Somente agradecer esse momento. Então, muita gratidão por esse momento. E agora também essa fase, só agradecer, né? Essa fase agora que me aposentei, trabalho ainda 20 horas na rede estadual, mas tenho muito a agradecer. Muito obrigada a todos. Mais de 20 anos atrás, 28 anos dando aula, né? Mais de, vamos dizer, 30 anos atrás, você começava os seus primeiros passos para hoje ser uma professora tão bem conceituada, né? Se voltar no tempo, e você hoje, com toda essa formação, com todo esse legado que deixa aqui no nosso município, que continua construindo ainda, tu, voltando lá para a Juliana, aquela menina nova ainda, recém pensando em dar aula, se ia ser professora ou não ia, dá uma nostalgia grande, o sentimento deve ser maravilhoso em ter chegado onde você chegou hoje, né? Dá, dá sim. E a gente fica muito emocionado porque é uma caminhada e a gente vai conquistando sempre algo novo nessa caminhada. Então a gente fica bem emocionado, estou muito emocionada por essa homenagem e também pelo conhecimento e por ter deixado esse legado no município e também ter ajudado a construir muito do conhecimento dessas crianças, jovens e adolescentes do nosso município. Então eu me sinto, assim, bem orgulhosa e feliz por ter ajudado também. E para quem tu dedica essa honraria de hoje? Ah, eu dedico para toda a minha família, para o meu esposo, para a minha filha Aline, para os meus alunos, meus colegas professores, que sempre a gente junto realizou essa caminhada, porque sozinho a gente não consegue fazer nada e com cooperação, ajuda mútua, a gente consegue. E eu penso que é através da educação que ocorrerão as maiores transformações, somente através da educação, que a gente sempre tenha muita responsabilidade, né, para fazer essa caminhada junto. Sim, realmente, a gente faz o papel de várias profissões junto, mas o nosso maior papel é o conhecimento. Mas a gente tem esse olhar, como professora, tem esse olhar no total para o aluno e para ajudar ele a construir o conhecimento e abrir portas para eles depois, para o futuro. E ele ser um bom cidadão também, sempre junto levando os valores, além do conhecimento. Perfeito, conversamos aqui com a professora Juliana Sparapeter. Para quem faz isso! Eu, 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 eu... Eu acho que te lhe MALE! Então,ankos na ن décancção, vamos ver! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.